E aí galera beleza? Hoje estou aqui trazendo um vídeo novo com vários memes novos e era só isso mas nada, fiquem com o vídeo mais fora que você vai ver hoje. Panera. Música Eu vou comer teu cu. Vou comer sim senhora vagabunda. Vou comer seu cu e você não fale nada. Ah, vou comer seu mal sua cu. Você quer comprar ele? Meu Deus do céu. Porra! É a última vez Até mais Você ouviu o cartão? Me solta Nunca te ensinaram não homens que dão choque e não fazem o menor sucesso com as... Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu Aonde já se viu Vou conversar com a dona Neide que tem uma denúncia muito séria a fazer nesse bloco do programa O que está acontecendo, dona Neide? Porque eu assinei uns papéis com a advogada sem saber, meu irmão mandou assinar uns papéis Então veio a novela das... eu fiz várias novelas e uma que eu não me esqueço foi da Rubi Um homem chamado Jane Silva Rego fez... ele me empurrou, então veio essa novela, eu fiz várias novelas, essa da Rubi foi eu que fiz Então eu não quero mais que essa novela da Rubi passe mais na televisão, eu não vou fazer mais novela A partir de hoje meu contrato com o SBT e a Globo está fechado, não estou me pagando direito Eu estou falando é sério, a novela da Rubi eu não quero mais que passe na televisão, é uma falta de vergonha Eu não quero ser mais atriz, eu sou uma dona de casa, uma mulher séria E eu também estou precisando de uma ajuda para mim ir para a Terezina buscar um colímpio Dona Neide, deixa eu entender, a senhora é atriz, é? Sou atriz Aí a senhora fez a Rubi, as empreguetes Fiz a Rubi, as empreguetes, fiz outras que eu não lembro mais Recebeu dinheiro? Não, recebi pouquíssimo, um salário Um salário? Foi Aí estão repetindo a novela agora Estão repetindo a novela, eu não quero mais que essa novela, a Rubi apareça na televisão mais, que eu não faço mais novela Por que que a senhora não quer? Fazer novela? É Porque eu não estou mais com vontade de fazer... Pode falar, fala e converse comigo, meu amor Porque eu não estou mais com vontade de fazer novela Não dá mais para mim esse ramo de novela, eu quero trabalhar em outro ramo Não dá dinheiro não, né, Dona Neide? Negócio de novela Não, eu não quero mais fazer Rubi, não quero mais... Essa novela repita de jeito nenhum na televisão, gente, por favor A senhora tinha um olho verde, assim, era mais clara, né? Lente Lente lá, né? Lente E aqueles lourão lá, que a senhora beijava lá? Não, isso ali foi profissional, isso ali Foi, não foi? Foi Os carros são bonitos, Dona Neide? São, mas ali não vem o caso, não Porque ali é profissionalismo Eles estão pensando que eu sou prostituta E eu quero falar aqui para todo mundo ouvir Eu não sou prostituta Eu era uma atriz de novela Então, lá no CAPES Tentaram me matar com aqueles remédios Tentaram me dopar Eu estou me tremendo bem aqui Dá like E aí Vamos lá.